Saneamento é saúde, é investimento para a sua família. A Paranaguá Saneamento investiu neste ano 47 milhões em obras de melhoria em saneamento. O Sistema Cominese é inovação em tratamento de esgoto. Serão atendidos 18 bairros e 40 mil moradores. Paranaguá será referência no índice de coleta de esgoto, saltando de 72% para 90% de esgoto. Sistema Cominese, uma nova realidade em saneamento na cidade de Paranaguá. Paranaguá Saneamento, transformando a vida das pessoas com saneamento de qualidade.